Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel. Antes de mais nada, um muito obrigado por tudo e nesse vídeo conheceremos as miniaturas da Hot Wheels do lote L de 2022. Assiste aí o vídeo até o final porque tem muitas informações interessantes sobre esse lote, quais são as peças inéditas, qual é o super tirante, qual é o tirante, além de várias outras miniaturas com versões bem bonitas e inovadoras que estão nesta case. Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí. Mas não esqueça, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral. Então vem com a gente e assiste o vídeo aí até o final. Valeu! Lote L 2022, time Clean Channel. Bastante miniaturas tops aqui nesse lote. Vamos conferindo aqui a primeira miniatura que é da coleção HW Exotics. Essa é a 71 Lamborghini Miura, uma bela Lamborghini que está bem top, bem bacana, uma bela clássica, né? Essa Lamborghini é bem show. Vamos para a próxima miniatura aqui. E esse daqui é o Nissan Z-Protto, na coleção Factory Fresh, que saiu anteriormente na cor amarela. E vamos para mais outra miniatura aqui, bem bacana, que esse é o Dodge Challenger Drift Car. Bem bacana esse Dodge aí, né? Bem interessante. Vale a pena conferir. E vamos para mais miniaturas, time. Tem uma miniatura interessante aqui, que é o 70 Chevelle SS, o Ego, né? 70 Chevelle SS, que está nessa versão aí, bem interessante. Próxima miniatura aqui é o 69 Dodge Charger 500. Bem bacana esse Dodge Charger nessa cor aí, grafite. Vamos para outra miniatura, que é a miniatura da coleção HW Greenspeed. E esse é o Nissan Leaf Nismo, que está vindo aí na sua segunda versão de 2022, né? Anteriormente ele veio na cor vermelha. Vamos para outra miniatura aqui. Esse aqui também saiu anteriormente na cor amarela, né? Essa aqui já é uma variação. E é o Honda S2000, miniatura da coleção HW J-Ports. Vamos para mais miniaturas, time. Esse daqui é o Mazda RX-7, que está em uma versão aí bem bacana, né? Também na coleção HW J-Ports. E vamos para outra miniatura aqui. Essa miniatura aqui é essa miniatura da coleção Resgate, a HW Risker. É a 15 Dodge Charger SRT. Está bem interessante aí essa miniatura, né? Um belo Dodge. E aqui está um Viper, esse Viper aqui, RT bem bacana, né? Coleção Day and Now. E vamos para outra miniatura, o super clássico El Camino. El Camino aí aparecendo aí nos lotes de 2022. Vamos para a próxima miniatura. Aqui está a Land Speeder. Não, a Land Speeder X-34, né? X-34 Land Speeder da coleção HW Screen Time. Essa miniatura está vindo como a 10 de 10, né? Que fecha a coleção Screen Time. Ela saiu em 2021 também como a 2 de 10 da coleção. Vamos para mais miniaturas aqui. E aqui estamos diante de uma miniatura temática que é a Barbie Extra. Isso aqui é uma variação do carrinho da Barbie, né? Que saiu anteriormente na cor prata. E está vindo agora aí com essa coloração. Tom de rosa metálico. Coleção Tuna de 2022. Vamos para mais miniaturas aqui, time. Aqui está o Cruiser Bruiser. Miniatura aí que é estilo do One Wego, né? Miniatura aí bem diferente. Vamos para outra miniatura aqui. Esse daqui é o Sandy Burner. Sandy Burner que é da coleção Harley Champs. Essa é a miniatura 2 de 5 dessa coleção. E vamos para outra miniatura da coleção HW Rescut. Ou coleção HW Resgate. Esse é o Resposta Rápida. Resposta Rápida aí que é uma ambulância. E vamos para outra miniatura aqui. Esse é o Fusion Buster. Fusion Buster que é da coleção Dream Garage. HW Dream Garage. E outra miniatura aqui. Esse daqui é o Lethal Diesel. Lethal Diesel que saiu também em 2021. Está vindo agora na coleção HW Resgate. Com essa roupagem aí, né? E vamos para mais miniaturas, time. Esse é o Lote L de 2022. Esse é o preview aqui do canal Clean Channel. Esse aqui é o Hot Wild. Da coleção Drag Strip. Vamos para mais miniaturas. Que é o Turtle Shell. Carrinho aí, Tartaruga, Turtle Shell que está vindo na coleção Street Beasts. Tem mais miniaturas aqui, time. Chegamos agora nos inéditos. Essa é uma bela Lamborghini. Uma Lamborghini bem bonita. É a Lamborghini Cian FKP 37. Coleção Factory Fresh. Primeira miniatura inédita aí. Que está vindo no Lote L de 2022. Vamos para outra miniatura inédita. Miniatura aqui que está vindo na coleção HW Exotics. E essa é a McLaren Elva, galera. McLaren Elva. Bem bacana aí. Bem interessante, né? Vamos para outra miniatura inédita. Esse daqui é o Honda Civic Custom. Um custom aí, Honda Civic. Miniatura da coleção HW J-Imports. Tem mais miniaturas, time. Chegamos agora no especial. Especial T-Hunt. Esse é o T-Hunt regular. Esse aqui é um Impala. Impala modelo ano 1958. Miniatura aí que está bem interessante, né? Uma bela versão aí, né? E o símbolo de T-Hunt fica ali, próxima à roda dianteira. Vamos para outra miniatura aqui. Chegamos num tão cobiçado super caça ao tesouro, que é o Super T-Hunt. Uma belíssima miniatura. E o Super T-Hunt é exatamente a Lamborghini, né? Que visualizamos anteriormente. Só que essa daqui está vindo na versão Super T-Hunt. Está vindo exatamente na coleção HW Exotics. É a 71 Lamborghini Miura SV. Muito top essa Lamborghini. E as rodas aí estão show, né? Bem bacana essa Lamborghini. Imagens aí, belas imagens aí para vocês conferirem. A parte de baixo da miniatura. E só lembrando, não custa nada lembrar, que o Super T-Hunt vem com pneus de borracha. Como podemos conferir aí, né? Os pneus de borracha da miniatura aí. As ranhuras aí na parte de baixo aí. A visão, né? Da parte de baixo da miniatura. Mais imagens interessantes dessa Lamborghini Miura. E o símbolozinho de TH, né? Que representa a Super T-Hunt. Fica ali próxima à roda traseira, né? Esse é a Lamborghini Miura, né? A Lamborghini aí que é uma miniatura que faz referência a um carro super clássico, né? O Super T-Hunt do lote L de 2022. Bem time, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando que aqui no canal já fizemos os previews de 2022 do lote A até esse que é o lote L. E se você ainda não conferiu, é só acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então esperamos ter passado boas informações que possam contribuir de forma positiva para futuras caçadas e garimpadas na busca às peças desejadas. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comentários e compartilha com geral. Muito obrigado por tudo e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho